E aí galera, já deixa o like no vídeo e se inscreva no canal se não for inscrito ainda, que é muito importante pra nós, tá? Tô sempre trazendo esses momentos aqui pra quem gosta de ver os meninos, né, o Gabriel e o Samuel, junto com a mamãe Andressa Suíta. Tem chulé? Tem chulé aí? Tem? Olha aqui. Deixa eu ver. Olha aqui. Cheiroso. Deixa eu cheirar. Deixa eu ver. O Peppa Tia Jaco cheirar. Tem chulé? Tem chulé aí? Tem? Olha lá. Olha aqui. Olha aqui. Muito bem. Olha aqui. Cheiroso. Deixa eu cheirar.